Bom dia, eu dou É um dia É um dia simples, é só um dia É um dia de sábado O que é o que eu posso fazer? O que é que eu quero fazer o sábado? O que é? Eu quero Eu quero bailar Eu quero Só quero Só quero Eu 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 quero